Condomínio Águas de Garatá, esse paraíso fica a uma horinha de São Paulo e é um lugar incrível e é um sucesso. Sucesso absoluto, longe de tudo que você não gosta, perto de tudo que você precisa. E tem que correr para cá conhecer e aproveitar já, ter a sua casa de campo aqui, porque eles estão segurando o preço que é promocional e arrasador. Promocional, 80 reais o metro quadrado. E lotes de 1.500? Até 3.000. Agora, se você quiser adquirir o seu lote e também uma casa, eles têm projetos prontos. De 89.1 quartos e 120.2 quartos e o preço dos lotes serão parcelados e até 80 meses sem juros, é um presente. Olha, que facilidade. Somente GPM anual. E esse preço eles estão segurando para você, é sucesso. Muita gente está aproveitando e quando você chegar aqui, você vai se surpreender, porque tem essa represa incrível para esportes náuticos, tem área de lazer com piscina, tem portaria para a sua segurança e pode passar o dia aqui. Com certeza, você pode vir para passear. Playground para as crianças. Restaurante. Tem tudo. E você pode falar com eles pelo WhatsApp, manda. 11-96451-7201. Ou morinha de São Paulo e acessa tranquilo. Dutra e também Dom Pedro, condomínio Águas de Garatá. É só jogar no GPS. Venha. É isso aí. Aproveite essa oportunidade, porque a sua casa de campo aqui, você tem que se dar esse presente para o final do ano, hein? Com certeza. Vem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.